Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como é que tá se passando nosso do lago aqui mostrar para vocês a seca severa que tá tendo aqui nosso Amazonas vou dar uma olhada na minha canoa que eu utilizo para pescar eu aproveito e já mostro para vocês como é que fica aqui a beira do rio isso aqui tudo fica cheio d'água E aí quando eu era molequezinho eu tava na mesma situação que esses meninos estão aí ó andando pela lama pegando peixe os peixe que ficava represado não mudou nada continua a mesma diversão essa é a diversão de quem mora na beira do rio ali galera ó onde eu costumo pescar uma trinchã com a cor com a cabeça gorda piratinga essa frente aí todinha desse mato isso aí é um gapó eu achei de vir no pior horário 11 horas da manhã olha como o molecada vai se arrastando pela lama era assim mesmo que eu ficava contrário desse tamanho não mudou nada pô queria muito poder atravessar pelo lado dali galera ó muito mesmo mas não sei se eu vou conseguir nossa tá lá lá aqui Aqui já foi bom que ficou na arema Essa é a seca severa Juro pra vocês que eu não acreditaria que ia secar tudo isso Os dois últimos anos Não secou o que secou esse ano Ficou muita água represada Muita água foi aqui dentro do lago Isso aqui tudo ficou coberto d'água ainda Mas esse ano ali tem uma ponte Vou passar por lá Mas esse ano foi Sinistro E aí E aí E aí Vamos ver se eu consigo Vou ver se eu consigo atravessar Opa, normal Acredito eu que aqui não tem mais pau Tem Pra completar eu só trouxe uma bateria É galera, não vai ter como ir pra lá Vou ver se eu for Não, não, não. Não consegui atravessar, já apentei do poraco. Não, não, não. 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 Não, não.